Fala galera, vocês estão no meu canal RB Computers, sejam todos bem-vindos ao seu mais novo canal de pescismo aqui da plataforma do YouTube. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Cyberpunk 2077 e a gente vai fazer um teste, bater um papo na RTX 3070, 51 RISC que a gente comprou lá na Aliexpress, Ryzen 2700 overclockado para 3.700 MHz e também 16 GB de memória principal 3.000 MHz. Estou fazendo esse vídeo aqui porque um inscrito aqui do canal disse que ele comprou um Ryzen 5700X com uma B550, também com a RTX 3070, 51 RISC e ele não consegue pegar 60 quadros no Ultra, mesmo com o Ray Tracing desligado nesse jogo aqui e nem quando ele coloca no mínimo. Ele me mandou alguns vídeos, eu achei bem estranho, já não lembro como funciona muito bem o Cyberpunk e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo tudo isso. Se funciona bem nesse PCzinho aqui, se a gente precisa de uma placa de vídeo melhor, se a gente precisa de uma CPU melhor, já vai se inscrevendo no canal caso você goste desse tipo de conteúdo, dá o like aí, dá uma olhada lá na rbstore.net, a nossa loja de pescismo aí, tem muita coisa boa lá. Entra também no nosso grupo do Telegram que é onde a gente fica garimpando ali as melhores promoções para você, beleza? O Aliexpress está em promoção, então tem muita coisa bacana lá, sem mais delongas. Vamos lá para o Cyberpunk 2077. Então vamos lá pessoal, estou aqui em alguma parte da história que eu não sei onde é. Vamos ligar aqui o PCismo, lembrando que a gente está em 1440p Ultra, tanto o DLSS quanto o FidelityFX estão desligados e a placa de vídeo está em 64 graus, fazendo 98% ali sem nenhum gargalo, 99% pelo menos nessa parte aqui, para fazer 60 quadros, sendo gasto ali 220 watts. Processador 35% usado, lembrando que ele está com um overclockzinho, memória principal 8 GB e a VRAM ali pouco mais de 6 GB e a gente tem 8 na 3070. Vamos andar com o carro aqui. Nessa qualidade aqui ficava caindo muito os quadros do PC dele. Então já caiu ali o do nosso também, né? Placa de vídeo 99, 49, 50. Nossa, que isso cara, está com sabão aí. 52, ele estava com Ryzen 5 e 700, né? Por isso eu estranhei e falei, pô, preciso fazer um vídeo disso. E bom, dá para a gente ver aqui que o problema a princípio não é no nosso processador, né? A placa de vídeo está ali 99% e está fazendo aí 47, 48 quadros. Acredito que em alguns locais aqui a gente vai fazer 60. A cidade está muito populosa aqui, né? Acredito que aqui seja bem mais pesado do que em alguns outros locais do jogo. Vamos tentar dar uma virada para cá, ó. Já sobe para 60, está vendo? Então, alguns locais do jogo aqui é mais pesado que outros. O jogo é um jogo bem pesado ainda, né? Um dos mais pesados. Mas ele tem suporte ao DLSS da NVIDIA, né? Assim como tem suporte também ao FidelityFX. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer, já que a gente tem o DLSS, é ligar o DLSS. Ligar o DLSS no modo qualidade. Vamos ver quanto de desafogo ali a gente vai ter. A placa de vídeo que estava em 100%, agora ela está em 82, 77 e a gente já consegue os 60 quadros. Vamos para um lugar aqui que seja mais populoso novamente. Caiu ali para 54, né? Tem alguma variação. Eita cacetada. Se o pesista fica olhando o FPS ao invés de prestar atenção no trânsito, né? Ó, o uso do processador está bem alto, né? O do Ryzen dele estava por ali, 40 e poucos por cento, dos 5,700. E o jogo ele fica em 60 quadros aqui, mas ele está dando umas engasgadas ainda, né? Não é aqueles 60 quadros lisão em 1440p, não. Aqui sim, né? Mas quando a gente está ali na cidade mais populosa, cai bastante, né? Fica dando umas quedas ali bem doidas. E me parece até que é mais placa de vídeo mesmo do que a CPU. Vamos descer aqui. Vamos ver aqui. Então a gente pode descer para ir em um lugar... É, mais... Ah, 56, 54, 53. De novo, bati. Porque eu não estava prestando atenção no trânsito. Ó, 48. Era isso que ele estava reclamando. Era isso que ele estava reclamando. Agora... Está vendo? Parece que alguma coisa estava segurando o jogo ali. Agora... Liberou. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui. E vamos habilitar o DLSS no modo balanceado. Vamos lá. 54, 50. Vamos lá. DLSS no modo balanceado. No ultra. Está tudo no ultra. DLSS balanceado. Então vamos lá. DLSS no modo balanceado. E a gente continua. Agora parece ser um gargalation, né? Porque a placa de vídeo está em 70% ali. E a gente não consegue chegar em 60 quadros. Isso daqui... Quando está num... Quando está num... Num Ryzen 2700. A gente acha logo que é... Pô, isso aqui é o gargalo da CPU. Mas quando a gente vê que um Ryzen 5700... Também acontece a mesma coisa. Está vendo? Aqui ficou liso. Com a placa 70%. 78%. A gente não pode tirar a influência que tem na programação do jogo, né? Às vezes o jogo... Sei lá. É mal feito de alguma forma. Algumas partes são bizarramente pesadas. Porque você não sabe o que está sendo carregado. O que está pesando na CPU. A gente não tem como saber tudo. O jogo... Na maioria dos locais ele roda em 60 quadros aqui. Liso. Né? Mas tem alguns locais... Que ele cai. Parece que engasga. Ali de uma forma. E... E demora a desengasgar. Demora a soltar. Né? Aqui 60 quadros. A gente vai chegar em algum lugar aqui que ele vai cair para 40 e pouco. Nossa. Né? Vai cair para 40 e pouco. E vai... Vai ficar ali até voltar para 60 de novo. É... Eu não sei se era exatamente isso que ele estava reclamando. Mas lá no meio da cidade realmente me parece que é bem mais pesado, né? Não sei se a gente pode passar aqui. Ó. Aqui está cheio de coisa, né? E... O jogo está... Liso. Né? Com o DLSS ali no balanceado. E provavelmente com o DLSS em qualidade também. Vamos ver. Vamos voltar aqui para o qualidade. DLS em qualidade. Eu já testei também aqui a diferença do FidelityFX, né? Para o DLSS nas placas da NVIDIA. É melhor sim você usar o DLSS. Então aqui, ó. No modo... Os caras vão me bater, eu acho. No modo... Qualidade... Também. Né? Também. Me parece que lá no meio da cidade... Naquele lugar lá aqui... O jogo dá uma... Dá uma engasgada e provavelmente ele deve engasgar... Também em outros lugares. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se é possível botar em 4K. Vamos ver. Quando você tem um processador mais simples... Você pode tentar tirar... Né? Se ele faz 60 quadros e a tua placa... Ela fica ali em 70%, 60% a tua placa de vídeo... Você pode aumentar a resolução do jogo. Né? Vai ficar mais definido. Vamos lá. 4K com DLSS em qualidade. Vamos ver o que vai acontecer. 40 quadros, né? A placa de vídeo vai para 100%. Então esse aqui não é o que a gente quer. 40 quadros não é o que a gente quer. Vamos lá para o DLSS e ver se é possível. Qualidade não dá. Balanceado provavelmente não deve dar também. 60. Vai para 48. Continua em 100%. Vamos ver o DLSS em desempenho. Já vai para 58 e 57. Então com certeza aqui no ultra desempenho a gente não vai ter quedas. Vamos lá. DLSS ultra desempenho em 4K. Então ali a placa cai para 70. Né? Você tem aqui... Pelo menos o carro aqui você vê que ele está em 4K. Mas ali nos vidros e tal já dá para perceber que a resolução cai bastante. Então com essa configuração aqui é possível você rodar o Cyberpunk em 4K. Está com o DLSS no ultra desempenho? Está. Você nota ali em alguns lugares, né? Mas você pode tentar botar no modo qualidade ou no balanceado que já é perfeito, né? E diminuir alguns gráficos, né? O jogo roda em 4K na 3070. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos ligar o temidão. Eu não consegui, não consigo identificar qual deve ser o problema do sub. Não sei se alguma configuração. Ele falou que o jogo é original e tal. Isso daqui é para ele ver os testes, dar uma olhada se o computador dele está funcionando mais ou menos assim, para ver se está normal, né? Não me pareceu ser a placa de vídeo dele. Me pareceu ser alguma outra coisa. O jogo aqui, na minha opinião, ele está rodando bem. Em algumas partes ele engasga, mas ele está rodando muito bem. 4K no ultra. Tudo bem, ultra desempenho DLSS, mas porra... Agora, olha lá, engasga. 54, 58, aí ele solta. Aí do nada ele solta ali e volta para os 60 quadros. Cara, isso aqui me parece ser do jogo. A não ser que você tenha um computador muito, mas muito forte mesmo que você não vá ter essas quedas aqui. Pecismo é queda, filho. Queda, stuttering. É isso aí, para tu ficar quebrando a cabeça. Se não gosta disso, vai para o poderoso. O poderoso não tem essa porra, mas também o jogo roda em... Eu acho que o Cyberpunk roda em 1440p, né? 60, não sei. Aqui, está pesado. Provavelmente aqui, vamos voltar para 1440p. Aqui ele vai continuar a mesma coisa. Vou botar aqui 1440p, qualidade. E ele vai continuar ali dando um gargaleixo. Quer ver? Vamos lá. 58, olha lá, a mesma coisa. 58, 57, 62, 56. Está vendo? São lugares do jogo que são mais pesados devido à densidade populacional. Olha lá, 45, 46. É a mesma coisa que aconteceu com o sub. Daqui a pouco vai soltar, quer ver? Do nada ele vai... Vamos lá, 50. O que é isso, cara? É, aqui é... 50, 44. Doido, doido. Aqui realmente é muito pesado. Na 3080 Ti, testando no Ryzen 5 900, eu não lembro disso acontecer. Tem vídeo lá no canal principal, né? Do Cyberpunk. Eu não lembro dessas engasgadas monstras aqui, não. Mas deve ter algumas engasgadas. Então, aqui... É... Não deu. Vamos tentar botar no DLSS aqui, no Ultra Desempenho. Vamos ver. É como se a gente baixasse a resolução ali. Vamos ver o que acontece. DLSS Ultra. E vamos voltar para cá. É a mesma coisa, ó. E a CPU dele estava rodando a 4.7, né? O Ryzen 5 700. Pode ser uma coisa do jogo. Galera, põe aí nos comentários. Eu não lembro do 5 900 acontecer isso. Mas é aquela parada, cara. Se você precisa de um 5 900 para rodar um jogo, o problema é o jogo. O problema é o jogo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos só testar um pouquinho o Ray Tracing aqui. Nesse jogo, que até dá uma diferença, mas você tem que ficar prestando atenção. Vamos botar aqui na definição. Até no baixo, né? Ele fez uma... Ele falou assim, balta, nem no baixo eu consigo. Vamos ver. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Vamos lá. Baixo com DLSS desligado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. 57, 60. Vamos ver se vai cair muito, ó. 48, gargalation ou jogo. Acontece no meu 2 700? A gente fala, é gargalo. Acontece no 5 700 dele? É o jogo, cara. Ou alguma coisa que está acontecendo no PC dele lá, que é algo muito doido. Aqui acontece exatamente o que ele falou, né? No ultra ou no baixo, acontecem as quedas. A placa de vídeo dele não tem nenhum problema. Configuração de Ray Tracing baixo. Com DLSS, vou botar no balanceado. Ah, não. Ele já deixa no automático, né? Quando você bota ali o Ray Tracing, ele já vai no automático. Vamos lá. Ó, o Ray Tracing no baixo... Ah, 30... É, aqui vai cair, né? Mas vamos sair daqui. E, ó, o DLSS no automático aqui, me parece que ele está mais próximo do ultra desempenho, cara. Hum, parece que ele está mais próximo do ultra desempenho. 1440p caiu bastante aqui. Vamos botar... Vamos botar um DLSS... Ah, aqui parece que ficou mais liso, né? É o DLSS, cara. O DLSS não. O Ray Tracing serve para te estressar. Serve para você que tem uma 3080, uma 3080 Ti, uma 3070. Que ele é comprar 4070. Que agora tem um DLSS 3. Vamos ver no ultra. Espero que o jogo não crash, né? Vamos lá. No ultra cai para 30, 40 quadros. 45 quadros. Em 1440p. E vamos botar o DLSS no ultra desempenho mesmo ali, para a gente ver o que acontece. DLSS, ultra desempenho. Vamos ver. Ó, não falei que estava próximo do ultra desempenho? Cara, o Ray Tracing... No máximo que você consegue ali é no baixo. E ainda assim, você vai se estressar. Então é complicado você ter uma 3070, uma 3080 esperando pelo Ray Tracing. Tipo assim, pode ser que você pegue um jogo mais simplesinho. Um Little Nightmares. Nem sei se tem Ray Tracing. Se tiver Ray Tracing, talvez você consiga jogar com Ray Tracing. Mas esses jogos assim, AAA, não vai conseguir, cara. Não adianta. Não vai. A 3080 Ti, talvez você consiga. 1440p é com Ray Tracing. Fora isso, cara. Não é para o Ray Tracing, né? Fora isso, é só para você se estressar. É um jogo muito antigo. Sei lá, tipo Control, Metro Exodus. Esses aí já funcionam numa boa. Tomb Raider, né? Porque fora isso, você vai ficar aqui brigando com a placa e querendo ter o DLSS 3, né? Porque se não houvesse o DLSS 3, vocês viram aí que o desempenho, por exemplo, da 4070 Ti, ela é pouquíssima coisa mais rápida do que uma 3080 Ti e uma 3090. Então, não teria justificativa. Já não tem muita justificativa, né? Mas caso você queira procurar pelo em ovo, o Ray Tracing é uma boa desculpa que você tem aí para poder gastar dinheiro com as placas novas. Eu comprei aqui para o canal uma 6700 XT e a gente vai testar como é que fica o desempenho desse jogo aqui, na 6700. Vamos testar aí ao vivo, a galera vai poder falar os jogos, o que quer que eu teste e tal, para a gente ver como a placa se sai. Se a gente vai ter problema, peguei ali um modelo mais zoado, mais barato e eu espero que a galera curta o conteúdo que vem aí. O Cyberpunk para mim, ele está aprovado aqui, é tudo questão de ajuste para você jogar na configuração que você tem. Se você tem um Ryzen 2 e 700 como eu tenho aqui, 3 e 600, 3 e 700, 5 e 600, com uma 3060, uma 3060 Ti ou uma 6600 XT, é tudo questão de você configurar para deixar ele ali da melhor forma que funciona no teu PC. Tu vai ver ali direitinho, aqui no meio da cidade parou de cair? Parou. O máximo que você vai ter no resto do jogo são alguns stutterings ali, porque o pescismo é sinônimo de stuttering. Beleza? Então espero que eu tenha conseguido pelo menos elucidar um pouco a cabeça do sub, que é novo no mundo do pescismo. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse teste aqui, o que vocês acham do Cyberpunk. É como ele funciona no PC e como funciona no PC de vocês, né? Porque eu não fui até o final do jogo, não sei se vale a pena ir, né? Não gostei muito do Cyberpunk, para ser bem sincero, é um dos poucos jogos aí que eu dropei. Então eu não sei se em algum outro lugar é muito mais pesado e tal. Por enquanto, onde eu joguei, esse cenário aqui do início da cidade é o cenário mais pesado. Beleza? Vou ficando por aqui, não esquece de entrar na nossa loja aí, rbstory.net. Mostra para os seus amigos aí, isso ajuda muito, cara, muito, muito, muito o meu trabalho. E me segue aí em todas as plataformas, dá o like aqui no canal, tweet, twitter, instagram, tiktok. A gente está em todas as plataformas, beleza? Tamo junto é nós, um grande abraço. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho